Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Qual é a dica de hoje, Lili? Gente, a última dica que eu trouxe pra vocês, tá? Foi esse laço aqui, o passo a passo dele. Olha que coisa mais linda que eu botei o boutique do sonho, porque foi um laço que eu sonhei, né? Tanto que eu acordei... A que ponto chega uma laceira, né? E fui procurar o laço, não tava aqui, eu falei, não, vou ter que fazer. E foi esse aqui, esse foi o boutique que eu sonhei, tá? Só que aqui eu fiz ele com a fita temática, e aqui eu fiz com fita pra vocês brincarem com cores, né? Bom, eu botei esse passo a passo aqui pra vocês, a dica agora eu tô trazendo essa daqui, que é o detalhe, tá? Pra fazer com a fita temática, com que a fita fique em pé, de toda forma que você vai olhar, olha aqui, tá vendo? Ela está em pézinho, inclusive a de dentro, tá vendo, ó? Porque trabalhar com a fita temática requer uma atenção, tá? É um cuidado pra que o laço fique, entendeu? Perfeito, o acabamento fique perfeito. Então, vamos lá? Vamos pra essa dica? Pra poder tá fazendo esse laço boutique, o que nós vamos precisar, tá? Nós vamos precisar de dois pedaços, tá? Dois pedaços da fita, vocês podem fazer em outras medidas, tá, gente? Aqui eu tô fazendo, o primeiro, vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu fiz com 65 centímetros, tá? E esse aqui eu fiz com 61, tá vendo? Aumentou pouca coisa, porém, aumentou sim, tá? Se você quiser fazer com 55 centímetros, é só você fazer a medida final, igual eu tô fazendo aqui, ó. Ó, 9 milímetros, a fita número 9, 38 milímetros, né? 39, ó, 61 centímetros da fita lisa e a fita temática, tá? Pra poder estar fazendo boutique, 61 centímetros, tá? Você pode estar fazendo com 55, com 58, 59, 60, 65, para, tá? Para o laço base. Eu vou estar trabalhando com o catavento. Aqui eu tô gastando 42 centímetros, porém, vocês podem fazer spike. Vocês podem fazer, estou usando duas fitas, tá vendo? Vocês podem fazer spike, vocês podem fazer laço cruzado, aí vai ao critério de vocês, tá? Pra fazer, aqui, eu estou usando o bico de pato, tá? 7,5 e vou usar um desses dois apliques, tá, gente? Olha que coisa linda. Vocês perguntam assim, Lili, onde você compra os seus apliques? Querem dicas de apliques? Gente, quem fornece meus apliques, esse daqui é o da Fê, tá? Ela é fornecedora, tá? Da pintando e bordando. Então, todo aplique que eu fizer aqui, que for o da Fê, vocês podem procurar na pintando e bordando, que vocês vão achar lá, tá? A Fernanda não tem, ela não fornece direto, entendeu? Então, ó, vamos lá. O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a fita lisa, tá? Fita lisa. Então, vamos dobrar no meio e vamos fazer essa marcação aqui, ó. Marquei aqui, ó. Viram? Agora, nós vamos abrir um lado e vamos fazer esta marcação aqui, ó. Viram? Aqui, ó. E vou para o outro lado fazer a mesma marcação, ó. A mesma marcação, tá vendo? Viram? Vai ficar assim, ó. Ele vai ficar marcado em três vezes, tá? Nós vamos marcar os meios aqui. Agora, nós vamos pegar a fita temática, vamos selar as pontas, tá? Porque, vamos lá. Vamos dobrar no meio e vamos cortar, tá bom, ó. Eu vou mostrar para vocês da forma como eu faço, tá? Como eu fiz. Eu ainda estou produzindo bastante. Praticando ele. Acredito que, talvez, venha com algumas mudanças depois, porque isso aqui foi o de cara que eu me achei para fazer, entendeu? Dobrei no meio e cortei de novo, tá, gente? Eu vou cortar em quatro pedaços, tá? Ó. E eu achando uma forma mais fácil, que foi a emoção. Eu vi o laço no som, acordei e corri para fazer. Foi a forma que eu consegui fazer de cara. Novamente. Prontinho. Ó. Tenho quatro pedaços. Quatro pedaços da fita temática, tá vendo? Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou virar, tá? Ali, ó. E vamos colar, tá? Primeiro, nós vamos colar de um lado, ó. Aqui, desse lado. Vamos lá? Você pode colar com a pega mil ou a cola de silicone, tá? Porém, eu prefiro com a cola de silicone. Não é por questão de qualidade, não, gente. É por questão de valor, tá? A cola de silicone rende mais e é mais em conta, tá? É por questão de economia, tá? Ó. Colei. Apliquei a fita sobre a cola. Lembre de fazer isso aqui com o dedo que eu estou fazendo. A fita vai virar pra dentro, tá? Ela vai ficar... Viradinha, ó. Tá vendo? Ali. Por quê? Porque o laço vai armar. Fiz isso aqui de um lado, tá? Nós vamos virar, ó. Eu vou virar, tá vendo? E vou colocar o laço, a fita, na posição que tá essa daqui. Então, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Por dentro, tá vendo? Então, ó. Vamos lá. Depois que eu colar, eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Todos os detalhes. Então, ó. Isso aqui mesmo. Olha lá. Olha que lindo. Prontinho. Ó. Ela vai ficar na mesma posição, só que na parte de dentro. Tá vendo? Ó. Ela ficou na mesma posição, ó lá, viu? Só que na parte de dentro. Agora, nós vamos colar desse lado, tá? Aplicar a cola novamente. Ó. Vamos lá. Prontinho. Vamos virar a fita de cabeça pra baixo. Virei. Olha lá, ó. De cabeça pra baixo. Tá? Isso aqui mesmo. Tá vendo? Agora, ó. Bora. 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 Agora, vamos virar aqui. Ó. Ela está nesta posição, então, eu tenho que virar. Vamos lá. Cola. Vou passar cola novamente, tá? Eu dou um risquinho no meio. Gente, eu não gosto de colar a fita toda, não, tá? Eu não gosto muito de colar a fita toda, não. As pontas todas, não. Eu acho que perde um pouquinho a... Eu gosto de deixar ela com ser aquela semblante de solta, entendeu? Da fita solta. Vamos lá. Ó. Prontinho. Como que ficou? Os meios ficaram nessa posição. E as pontas na mesma posição. Peraí. E as pontas, não. Aqui, ó. Tem que ser na mesma posição que essa daqui, ó. Tá vendo? Tem que prestar atenção nesse detalhe, tá? Quando você virar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando vocês virarem assim, ele tem que estar na mesma posição, viu? Eu já estava aplicando errado aqui, hein? É porque confunde mesmo esse negócio. Vira de cabeça, mas é fácil. É só você botar a fita aberta. Aí, você vai pra colar. Cola essa. Em seguida, você joga pra cima e cola. É porque pra mostrar pra vocês, fica muito joga pra cá, joga pra lá. Mas vocês conseguem se achar. Eu consegui. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós fizemos essa marcação. Aqui, vou botar o alfinete pra vocês só se acharem, tá, gente? Ó. Tá vendo, ó? Nós fizemos essa marcação. Aqui, nós também fizemos uma marcação. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas vou botar o alfinete sinalizando onde tá a marcação, tá? A fita virada pra fora, tá? Com a fita virada pra fora, nós vamos fazer isso aqui. Tá vendo? Olha lá. O desenho tem que estar virado pra fora, tá? Não pode estar virado pra dentro. Se você tiver dificuldade de achar o meio, faz aquela marcação aqui na ponta, tá? Ó. Prontinho. Com o desenho pra fora. Tão vendo? Aí, nós vamos pegar um alfinete e vamos colocar assim, ó. Ó. Desse jeito aqui. O outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, gente. Com o desenho virado pra fora. Por que ele li com o desenho focado? Por que com o desenho virado pra fora? Porque ele vai ficar em pé. Se o desenho ficar virado pra dentro, ele vai ficar de cabeça pra baixo. Tá? Então, ó. Com os desenhos virados pra fora. Viram como ficou? Aqui dentro, eles se encontram e fica um de cabeça pra baixo, viu? Aqui eu não preciso fazer aquela dobra, tá? Lembra? Porque o meio aqui já está marcado, tá? Então, ó. Nós vamos pegar agora aqui, ó. Marcação com marcação, tá? Ali, ó. Viram? Vou colocar uma por cima da outra. Vou encontrar aqui. Ó. Tão vendo? Voltar aqui, ó. Marcação com marcação. Vou colocar uma por cima da outra. Vou encontrar aqui. Olha lá, ó. Viram? Vou segurar bem firme ali, ó. Retinho. Vou mostrar aqui, ó. Retinho. Eu estou segurando pela parte de baixo. Essa é a parte de baixo do boutique, tá? Agora, nós vamos fazer o quê, ó? Por baixo, que é o normal por cima. Como eu seguro o laço de cabeça pra baixo, então seria por cima, tá? Eu vou colocar a agulha, ó. Uma. Tá vendo? Eu não pego muito na beirada, tá? Duas. Eu vou dar um pontinho meio curto, tá? Duas, ó. Duas, ó. Três. O quarto, eu dou um ponto mais largo, tá? O cinco, eu dou um pontinho. E o seis, eu dou um ponto menor. Não precisa ser um pontinho pequenininho, não, tá, gente? É um ponto que eu digo... Esse do meio sempre fica mais largo, tá? Depois vocês vão ver os detalhes, por quê? Tudo é uma dica. Então, ó. Fiz isso aqui. Vou virar ele na posição correta, tá vendo, ó? Agora eu vou fechar. Olha lá, ó. Fechei, tá? Vamos puxar ali a agulha, tá? E vamos dar uma, duas, três. Eu não dou nó, tá, gente? Trabalho com a linha de pipa, com a agulha número três. Por quê? Porque acontece o seguinte. Eu não gosto... Aqui já grudou a linha, tá? Se eu achar que tá muito pra um lado ou pro outro, é só vir com a unha aqui e arrastar, ó. Arrastar o ponto. Tá vendo? Ó, ele já sai armadinho, com todos os desenhos na posição correta. Olha que lindo. Viu? Que botique perfeito. Perfeito, gente. Por quê? Porque todo o acabamento dele ali, ou todo o desenho, está em pezinho. Está na posição correta. E... Laço pronto, laço pronto. Agora nós vamos fazer o que? Escolher o melhor lado, tá? Ó. Pra poder estar aplicando. Eu posso pegar tanto esse lado, quanto esse. Porém... Ah, eu gostei desse volta às aulas aqui aparecendo. Eu vou colocar ele assim. Então, vamos lá? Eu vou colocar cola quente nessa posição. Por quê? Porque ele vai ficar assim, ó. Centralizando. Meninas, aqui vocês podem usar a base que vocês mais gostarem. Que for a critério daquilo que você vê que dá o resultado melhor no teu laço, tá? Então, ó. Aqui eu vou fazer o acabamento. Tá vendo, ó? Prontinho. Vou cortar de fora pra dentro, tá? Ó. Vou silar. Sempre selando com a parte da chama azul, tá? Pra não manchar a fita. Ó. Novamente. Tá? Se você preferir, se você tiver a maquininha, pode selar na maquininha. Agora, nós vamos pegar a fita número dois, tá? Vamos lá. Vamos virar. Colocar a fita número dois aqui. Fita número dois aqui. Então, ó. Vamos colocar aqui. Abrindo, passando por aqui. Tá? Ó. Nesse processo. Aqui. Prontinho. Agora, nós vamos colocar o bico de pato, tá? Eu vou estar aplicando a cola quente e centralizando, tá, gente? Se você for fazer direto no arco, é só fazer esse acabamento aqui, essa aplicação no arco, tá? Então, vou colocar o bico de pato. Vou colocar o esquilo em cima da mesa e ficando no chão. Foi longe. Vamos lá. Voltando. Vou novamente passar por aqui, ó. Tá? Aqui em cima eu não vou colocar cola quente, tá bom, gente, ó? Aí, aqui na lateral eu vou colocar pra fazer o acabamento. Prontinho. Agora, tá de um outro isqueiro. Vamos lá, sei lá. Deixa eu botar mais um pouquinho de cola quente aqui. Isso aí. Isso aqui. Esse jeitinho. Eu encostei o dedo sujo de cola aqui, então deixa eu tirar. Se vocês sujarem a fita com cola quente, é só fazer isso aqui ou passar acetona, tá? Ou vocês fazem isso aqui, eu fiz muito rápido pra não manchar, tá? Com muito cuidado. Ou vocês coloquem acetona mesmo. Olha isso daqui. Olha que coisa mais linda, tá? Ele fica armadinho, numa perfeição. Ele vai entrar no modelo 2 em 1 no kit, tá, gente? Ele vai ser o modelo 2 em 1 aqui. Eu vou estar colocando agora o spray. Pra ele ficar bem armado, tá? Porque ele já vai pro armazenamento ali de pronto. Agora, vamos escolher um aplique pra ele. Eu posso estar colocando essa aquarela, tá? Olha que linda. Ou a maçã. Ah, gente, amei a maçã. Não adianta. Vai ser a maçã. Então, ó. Tec bond número 3. Seja o biscuit, plástico, emborrachado, resina, acrílico. Tec bond número 3, porque ela escorre menos, tá? Uma pontinha de cola quente, só pra poder auxiliar até ela secar. Olha que coisa mais fofa. Aqui embaixo eu vou estar colocando a minha etiqueta, mas vamos lá. Amei. Se vocês gostaram desse boutique temático, curte, comenta, tá? Diz aí nos comentários o que vocês gostariam. Eu sei que no último vídeo vocês pediram muito pompom, tá bom? Então, ó. Comenta aí qual é a próxima dica que vocês gostariam de ver aqui. Espero que vocês façam bastante. Se vocês fizerem, tá? Me marca lá no Instagram, me marca no Face. Quero estar vendo o lacinho de vocês, tá bom? Então, ó, meninas, um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com a paz, tá? Na paz de Cristo. E lembre que esse é um ano de sonhar. Mas esse é um ano também de realizar os sonhos, tá bom? Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo Qual é a Dica de Hoje? Lili. E aí Amém.